Daqui a pouco, a uma da tarde, mais de 8 milhões de estudantes brasileiros fazem o Enem. Dessa vez, a prova ficou para dezembro para alguns candidatos por causa das escolas ocupadas no país. Em Goiás, cerca de 284 mil estudantes vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje, os alunos respondem às provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Já no domingo, eles respondem às questões das provas de linguagens, códigos e também à redação. Em Goiás, cerca de 8 mil estudantes tiveram a prova adiada para os dias 3 e 4 de dezembro por causa da ocupação das escolas em protesto contra a PEC 241.